Bom dia, estamos em Dalky e hoje nós vamos visitar Dalky Castle e outras coisinhas mais. Uma das coisas interessantes é que saindo da estação você já encontra um mapa aqui, ó. Por exemplo, nós queremos ir no Dalky Castle, que é ali. Então já tem no mapa todas as informações necessárias. Aqui na minha direita tem o Finnegas, que é um bar que, conforme as minhas pesquisas, ele já foi frequentado por Bonovox e nada mais nada menos que Michelle Obama. A Dalky foi uma vila construída pelos Vikings. Aqui era um dos principais portos de Gendamos e posteriormente se transformou nessa vila que é hoje. O que está acontecendo aqui é o Dalky Vintage Festival. É uma amostra de carros antigos. Não sei se é só carros, o que mais tem aqui, mas vamos conferir. Esse aqui não é tão velho, né? O que está acontecendo aqui é o Dalky Vintage Festival. Se quando eu fosse pequeno, meus pais tivessem esse carro, ia acontecer assim, ó. Meu pai e minha mãe iam aqui dentro. Olha só. Não dá pra ver direito aqui dentro, mas meu pai e a mãe aqui dentro. E aqui, na chuva, e aí meus irmãos. Olha que diversão, cara. Adorei esse carro. Aí se tu fechar ali, fica pra duas pessoas, uma caminhonete. E se deixar aberto, vai todos os ranhantinhos ali atrás. Massa, né? Esse carro aqui é da série. Quando o carro tem mais estilo que você. O carro tem uma cinta. Olha ali. O mesmo estilo do carro que minha mãe teria, ó. O pai e a mãe lá na frente e os ranhantinhos aqui, ó. Muito legal esse carro. Tom sobre tom, cheio dos Paranauê. Gostei dele. Tchau, tchau. Eu tô. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?